Olá, olha aqui, mais uma feira, Feira do Gado agora, aqui em São Vicente. Vamos ver como está por aqui, mas parece que... Está cedo hoje, vim mais cedo, devido ao sol, o sol é muito quente, aí tem o cara que tem que aproveitar a hora fria, mas é uma hora que não tem movimento, né? É só o amor que eu dou, venha me amar, para provar desse sabor. Passei duas semanas sem vinho, estava de repouso. Não tem sininho, o meu amor é graúdo, macio como um veludo, e tem gosto de manjar. É só o amor que eu dou, é só o amor que eu dou, venha me amar, para provar desse sabor. É só o amor que eu dou, é só o amor que eu dou, venha me amar, para provar desse sabor. É só o amor que eu dou, é só o amor que eu dou, venha me amar, para provar desse sabor. É só o amor que eu dou, venha me amar, para provar desse sabor. É só o amor que eu dou, venha me amar, para provar desse sabor. Olha aqui, chegando na feira do lugar, dona Luz não veio hoje. Pode até ainda vir, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha, logo ali, depois vem no curral aqui do Demo. Olha lá, vem no curral aqui do Demo. Cris de Vestale Sonoto Content Ainda vai chegar animais Olha Anovilha por aqui Anovilha Não é vaca ainda não Aqui são Muitos nelórios A feioca Fichinho fica tudo na fila Uma espantada Eita 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 Uma de garrotas aqui já grandes Eita prima Uma de garrotas aqui 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 A batata já está grande Olha o rei da lancha Entendendo? Está rogando? É Estou achando o que para ali Que é tirar fora . . O que é isso? Hoje eu vou para o livramento, dançar no pé só lá que nem um saci. Olha aqui, as vacas. Olha o bezerrinho aqui, hum, lindinho né, tu vai, bezerrinho, ó. Faz uma vaca ali, umas cinco vacas aqui. E aí, rapaz. Eita, danadinho. Danadinho arrumado, viu, olha só. Vermelhinho também é bonito. Isso ali é uma bezerrota. E aí, rapaz. 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 E aí, rapaz.